Eu quero saber o seguinte, se você pudesse apagar um momento da sua carreira, qual você apagaria? Começou ontem, gente. Já quer apagar? Ué. Pô, tem uma decisão errada que eu tomei, mas... Não pode contar. Mas eu não sei se eu posso contar aqui, que é... Se não contar, você pode não contar. Não, mas você já sabe também. Eu gravei um clipe com o carro... De procedência duvidosa. Ilegal. Suave como um furacão, tranquila como um vulcão. Se joga no vulcão, não. E é de currículo. Suave como um furacão, tranquila como um vulcão. Se joga no vulcão. Ui, ninguém segura. Ninguém segura. Vocês estão sentindo daí, gente? Um calor, uma chama, uma borbulha. É que está começando o programa mais quente da internet. O Se Joga no Vulcão. Gente, achei chique. Tem cenário, tem o vulcão cenográfico. Tem o negócio aqui. Tem arte ali atrás. Está muito chique, hein, boa? Está preparada para se jogar no vulcão? Não, tu que fez a música, tu imaginava que a música ia voltar contra você, né? Nossa, gente. Agora você está aqui se arriscando a ser jogada no vulcão. Pois é, vamos lá. Você pega leve, hein, por favor. Aqui no vulcão, os convidados do TVZ Temporada Preta vão ter que responder algumas perguntinhas bem vulcônicas. Se não quiser responder, vai ter que pagar uma prendinha, amor. Prenda? É... Gente, não existe ainda pagar prenda? Existe. O que tipo de prenda seria? Cada dia a gente vai inventar um kikiki diferente aqui, Brasil. Hoje, no caso, é o quê? Só para saber se a gente responde ou não, né, Oruan? O que é a prenda de hoje? A prenda de hoje é suave como um vulcão. É o quê? Você acha que o vulcão é suave? Não é não, gente. Então já dá para você imaginar como que vai ser essa prenda. E o nosso primeiro convidado aqui de hoje no Se Joga no Vulcão é o Oruan. E vai disputar contra a apresentadora. Aêêêê! E aí, quem seria? Não vou disputar, não. Eu também, é. Vai perder? Vai não, do jeito que ele é, ele fica tudo. Fala assim, aqui tem que ter coragem, vai responder tudo? É, eu não sei quais perguntas. É, vamos ver, temos que sentir. Então, vamos lá! Primeira fase, a gente começa mais tranquilinho, tá? Já. Relaxa. A primeira coisa que você comprou, o primeiro mimo que você comprou quando ganhou um dinheiro em firme, é um carro brabo. Brabo? Antes de você ganhar dinheiro, você já tinha esse plano? Tipo, quando eu ganhar dinheiro, vou comprar um carro. Eu sempre tive vontade de ter várias coisas, mas eu tinha dinheiro, aí eu não tinha. Aí, tipo assim, fui conquistando dinheiro, aí tem que comprar um por um, né? Eu já peguei logo primeiro um carro, que já é uma maior precisa no dia a dia também. E essa lixinha hoje em dia já tá bombando, já comprou várias coisas. Agora eu posso ler e falar. Não fala não, é, deixa quieto. Chega ele, vovô. Preta, não vou nem perguntar, né? Rita, sempre. Ai, que louco! Primeiro cachê de música, assim, cantora, bombou, ganhou o cachê. Comprou o quê? Uma bolsa, né? Um sapato. Provavelmente, uma bolsa, um sapato, é. Ela tá comprando até hoje, Brasil. Ela adora uma bolsinha, Brasil. Eu quero saber o seguinte, se você pudesse apagar um momento da sua carreira, qual você apagaria? Começou ontem, gente, já quer apagar? Pô, tem uma decisão errada que eu tomei, mas eu não sei se eu posso contar o que é polêmico. Se não contar, você pode não contar. Não, mas você já sabe também. Eu gravei um clipe com um carro de procedência do idoso. Que legal, mas eu não tenho culpa. Você sabia? Eu não sabia. A culpa foi da produção. Eu vou aceitar essa resposta porque eu tô bonzinho aqui nessa primeira rodada. Eu achei que ele foi sincero. Você, né, uma carreira cheia de vulcões. Sim. E aí, um momento que você apagaria, conta pra gente. Caraca, nada, nenhum. Nenhum? Até os erros. Não, a gente aprende com os erros. Você não aprendeu com esse erro aí? A gente aprende a beça com os erros. Até muito mais, talvez, do que com os acertos. Ó, vamos pra fase 2, que essa fase 1 foi mamão com açúcar. Tô doido pra jogar alguém no vulcão, Brasil. Ui! Primeira pergunta da fase 2 é o seguinte, é um desafio. Conta uma piadinha pra nós. Se ninguém do estúdio rir, tu vai subir uma casinha. Vai, valendo. Contar uma piada? É? Eu não sei, piada. Uma boa, assim, do repertório pra alguém rir. Se ninguém rir, tu sobe aqui no vulcão. Calma aí, que eu tenho que pensar um aqui. Quatro caras tavam passeando de avião, né? Aí, suave. Era o brasileiro, chinês e português. Eles passaram na França primeiro. Aí rebotaram a mão pra fora do avião. Aí a gente falou, que isso? Encostei na torre Eiffel. Vai, outro. Que isso? Brabo. Aí a gente passaram lá nos Estados Unidos. Aí rebotaram a mão pra fora. Que isso? Aí eu vi a... A Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade. Muito brabo. Aí, suave. Chegou na hora de passar lá no Brasil. Não deixaram de botar a mão. Olha o cara aí. O que que houve? Roubaram o meu relógio. É assim que o vulcão pega fogo, Brasil? Ele nem mentiu, gente. Infelizmente... Deixei o Brasil fraco. Alguém riu? Ninguém riu. O negócio era rir. A gente riu do jeito que você contou a piada. Mas a piada... É ruim. É. Não foi uma piada. Ih, Oruã. Eu vou subir junto, porque eu não vou nem contar. Porque eu não tenho piada. Não sei piada. Deixa aqui, irmã, que eu subo. Sobe, sobe, porque eu não sei piada. A Brita já desistiu. Falou que não vai contar nenhuma piada. Então eu já subi ali no vulcão. Conta pra gente, Brasil. Eu já sei, né? Porque eu sou seu amigo íntimo. Já participei de muitos momentos como esse. Meu Deus. Nem tão íntimo assim. Seu pior date. Conta pro Brasil. Pior date? Não precisa dar nomes. Ou, se você quiser, pode dar nomes, sim. Que aqui a gente gosta. Não, não quero dar nome, não. Porque você criou uma expectativa. Chegou lá, não foi muito bom. Gente, foram tantos. Algum bofe já pediu pra você cantar pra ele? Nunca, não. Pelo amor de Deus, não. Você não gosta, não? Não. Cantarias? Apaixonadas? Oi, por que não? Eu ouvi. Eu ouvi que apaixonadas, tu faz tudo. É. Não, nunca cantei, não. Mas se pedir pra cantar, eu canto. Dependendo da situação. Teve um date ruim, já? Eu sou tranquilão, cara. A Nanda é minha primeira namorada. Até hoje. Sou maior par, chefe. Você namora com ela um tempão, né? Tentou por date na minha vida. Graças a Deus mesmo. Encontrou sua conchinha, ficou. Já encontrei, já não solto nunca mais. E a gente aqui, os dois, ó. Tá vendo? Não quero que ninguém venha. Dois românticos, dois românticos. Vamos começar a dar uma esquentadinha nesse vulcão? Uma música que você não aguenta mais ouvir. Fala o nome da música aí. Tem hora que eu não aguento mais ouvir minhas próprias músicas. A minha própria música é meio pior que eu não aguento mais ouvir. Eu também sou dessas. Não gosto de ouvir minhas próprias músicas, não. Essa é a sua resposta? Não, não vou imitar dele, mas eu não sei. Uma música, tô... É, você tá sempre aí, né? Sempre revisitando os sucessos antigos e novos. Então você tem esse apego, né? Mas é, gente. Eu tenho esse apego. Eu pego a música que tá fazendo sucesso, boto no show pra galera cantar. Quer que a gente suba o vulcão? Não, Oroã não. Mas eu subo, eu subo, eu subo. A preta tá mais perto do vulcão, se afogar nesse vulcão. É isso aí, acho que vai ser eu mesmo. Vai ser ela. Oroãzinho, conta pra gente. Oroãzinho, gostou da intimidade? Quero papo retão. Já é. Chegou num show, num show, um evento. Chegou na porta do camarim, tu descobriu que fulano tá. Não entro, se fulano tiver. Fala o nome do fulano pro Brasil. Meu Deus, não. 30 segundos. Pô, se... Tô perguntando pra um artista escroto, que tu não tá afim de conviver. Tu quer intriga, né, Du? É isso que eu quero. Sempre tem um cloro. Joga o nomezinho que eu já vou virar pra preta G, eu não vou deixar nem você. Mas eu tô tentando pensar mesmo numa pessoa que eu... Se tivesse ali, eu ia falar pra ele. Eu não ia entrar. Bum. Ó. Vieram? Eu vou ter que subir. Subiu. Ninguém tá querendo se comprometer, Brasil? Não, eu não quero mesmo. Eu tô da paz, eu sou paz e amor agora. Você? É, eu tô falando com quem eu não falava, tô fazendo as pazes, tô em outro momento. Maravilhoso. Não quero brigar com ninguém, não. Tem umzinho. É, tô good vibe. Você tá em outra fase da sua vida, né, cara? Exatamente. Não existe umzinho, umzinho artista. É com ninguém, né, cara? Se você estiver lá, você vai falar, não quero entrar nesse camarim, não. Não. Com esse artista aí. Não. É pra subir? Peraí que ele demorou pra responder, o tempo passou e ele vai subir. E eles voltam a ficar páreo, páreo. Se você pudesse trocar de vida com algum famoso, com quem você trocaria? Do mundo todo? Eu trocaria com todo respeito. Ai... Ela vem. Te amo, Neymar, mas aí... Eu ia trocar contigo. Trocava, né? Aquele lá com o seu Neymar, carro chefe. Chefão, barro. Chega todo mundo. E tu, preta? Trocaria com quem? Famócia de berço, mas... Não, é... Sei lá, eu seria a Beyoncé por um dia. Pensando bem, não deve ser nada fácil ser a Beyoncé. Deve ser difícil. Mas seria ela, por um dia, sim, seria. Porque ela é muito diva, sou muito apaixonada por ela. Eu vou fazer um pedido aqui polêmico. Isso. Se tu não tiver coragem, tu já... Bum. Já sobe aqui, já que passa a se jogar logo no vulcão. Tem coragem de mostrar pra mim, pro Brasil... É isso? O histórico de busca do teu celular. Oi? As coisas que tu procura, né? Na internet. Mas eu não mostro nem por... Só por, tipo assim... Não quero. Pra você não saber o que eu tô vendo, tá ligado? Mas é isso que a gente quer saber. O que você tá vendo? O que você anda vendo, assim, diferente? Já vou subir logo, porque eu não vou mostrar. É isso aí. Tu tem coragem de mostrar pra nós? Eu tenho. Uma amiga minha, solteira, linda e maravilhosa. Como é que vê isso? Tô querendo apresentar uns boizinhos aí, pra ter uma amiga aí pra apresentar pra uma amiga minha. Ah, no caso sou eu que ele tá falando. O trap? Nós não acho muito bom pra tu, não. Não tem? Nós é... Nós é o quê? Todo respeito. Nós é muito sujo. É muito... Onde é que vê a busca? Aqui na internet, ó. Pode ver aí. Não vou mexer nisso, não, que a câmera vai... É, vamos subir você também, né, Pretaginha? Eu não tenho problema nenhum, gente. Aqui, ó, não tem pornô, não vejo nada disso. Ih, não, passou um negócio aqui. É melhor subir. Ela sobe ou não sobe, produção? Sobe! Melhor subir, é melhor subir. Sobe! Sobe! E olha, eles estão de novo aqui, páreo a páreo. E quem não responder agora... Agora eu vou responder. Vai se jogar no vulcão. Vamos continuar nesse clima de exposição? Já que vocês estão fugindo? Eu deixo você olhar e aí depois você decide se quer ver o astral ou não. Já, mas eu já... A última mensagem que você recebeu no WhatsApp. Tu tens? Tu tens? Eu, claro. Não é nenhum touchboy, não, que te mandou mensagem? Não, foi o Pericles. É o seguinte, deixa eu te pedir um favor. Ih! Não vai votar não, Brasil! Mas foi o Pericles. A última mensagem foi a minha transista falando, olha o Instagram. O meu foi o Pericles, quero te pedir um favor. Ah, essa foi tranquila. É, pô, estando aqui em boa paz. Eu vou fazer mais uma tranquilinha e vou deixar o quente pro final. Já aproveitou desse fato de ser uma celebridade pra ter benefícios, como furar filas e etc e tal? Já, mesmo? Fazer o quê? Nossa, tem vários benefícios, ó. Tipo assim, não, não pode respeitar os outros. O Aron é um rapazinho apaixonado, eu já até sei qual vai ser a resposta dele. Quero saber com quem foi o melhor sexo da sua vida e por quê. Ou por que eu inventei, Brasil. Meu Deus. Conta pra gente. Com a minha namorada. É, claro, né? Porque ela é muito linda. E ele se ama. É o amor da minha vida. Ai, gente, isso não é romance. Cadê? Recadinho pra ela ali, pra aquela câmera ali, ó. Declaração de amor, declaração de amor. Eu ainda te amo muito. Às vezes eu sei que eu não demonstro, mas eu te amo. Oh! Fernanda, ganhou seu dia. E pra gente pegar fogo nesse vulcão. Chave de ouro. O quê? E agora eu vou botar vários sexos pra gente. Não, mas o melhor tá por mim, né, gente? Piscada, assim... Adonai! Abafa, Brasil. Eu não posso entrevistar ela que eu sei tu. Gente, ele tá querendo me expor real ali. Eu vou te jogar no vulcão. Ninguém foi no vulcão, gente. Essa foi a última pergunta. Eles pararam aqui na beiradinha do vulcão. Graças a Deus, né? A ideia era essa. Tem música. Ninguém se queimou, graças a Deus. Quem vai se jogar no vulcão vai ser eu, Brasil. Se vocês acharam que hoje esse vulcão tava quente, se preparem pros próximos episódios que o negócio vai pegar fogo. Quero todo mundo ligadinho no TVZ, temporada Preta Gil na TV. E aqui no YouTube com o nosso Se Joga no Vulcão. Gostei, gostei. Se joga, porque a gente se deu bem. Não nos queimamos e fomos sinceros. Tchau, Brasil! Tchau!